A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorado e faz loucura como amante Pergunte onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorado e faz loucura como amante Pergunte onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito loucura Sim O Boa noite!